Eu quero fazer uma pergunta. Será que nós temos alguém aqui hoje que já teve algum problema com ciúmes? Agora, eu vou perguntar de novo para que as pessoas que não levantaram as mãos da primeira vez, levantem desta vez. O título da minha mensagem esta noite é O QUE VOCÊ FAZ QUANDO DEUS NÃO ESCOLHE VOCÊ? Hum... Ouvi alguém gemer bem aqui na minha frente. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando eu estava na escola, acho que hoje eles fazem as coisas um pouco diferentes, mas quando eu estava na escola primária, eu me lembro de como nós jogávamos softball no recreio, então eles pegavam todo mundo que ia jogar e você ficava de pé aqui, então eles escolhiam dois capitães e então os capitães se revezavam escolhendo o que eles queriam em seus times. E o pior pesadelo do mundo era ser o último a ficar ali parado, sabe? Sem ser escolhido por ninguém. Eu vou te dizer, toda a insegurança que alguém pode ter aparecia naquele momento. Acho que esta maneira de fazer a escolha era muito tola. Isto pode ter sido muito traumático para algumas pessoas, mas, sabe, na verdade, nós não somos todos escolhidos para tudo, obviamente. E nem todos nós somos escolhidos para o que achamos que gostaríamos de fazer. E, às vezes, Deus nos testa. Ele não nos escolhe, sabe? Pelo menos não naquele momento, só para ver como nós vamos reagir e ver se nós podemos ser bênção para os que foram escolhidos. E, na Bíblia, nós temos uma analogia interessante, eu acho, entre Noé e Abraão. Noé, é claro, construiu a arca e ele foi ridicularizado. Ninguém nunca tinha visto a chuva. E o que o Senhor me está fazendo? Eu não sei quanto tempo ele levou para construir, sabe? Mas eu posso imaginar que ele tenha passado por muita coisa enquanto tentava obedecer a Deus. E, no final, Deus realmente o abençoou e ele fez um pacto com ele. E ele disse, eu nunca mais vou inundar a terra novamente. E ele selou esta aliança com o arco-íris. E o arco-íris, ele é lindo. Quantos gostam de ver um arco-íris depois de uma chuva forte? Então, eu tenho certeza de que depois de tudo o que Noé passou, ele precisava de um arco-íris na vida dele. Quantos de vocês precisam de um arco-íris hoje na sua vida? Bem? Então, nós temos outro homem que aparece na Bíblia chamado Abraão. E ele também passou por muita coisa. Deus disse a ele para pegar tudo o que ele tinha e abandonar todos que ele conhecia para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem disse a ele para onde ele iria. E ele viajou por aí, de um lugar para o outro, e vagou por aí, sabe? E Deus veio a fazer um pacto com ele também. E ele disse, ele falou de todas as coisas que ele iria fazer. E ele disse em Gênesis 12, do 1 ao 3, o Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra e da casa da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar e farei seu nome ser grande. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Agora, Deus ficava dizendo o que ele iria fazer, mas até o momento ele não tinha feito nada. E então, ele disse a Abraão que ele iria fazer aquele pacto com ele. E ele disse, o que você tem que fazer agora para selar este pacto é circuncidar todos os homens da sua família e todos os homens que trabalham para você. O que acontece se você precisar de um arco-íris e receber uma circuncisão em vez disso? Eu acho que isso não era algo tão comum entre os rapazes naquele tempo, sabe? E uma circuncisão é um corte da carne. E tantas vezes adoraríamos ter um arco-íris, adoraríamos ter algo que nos faça sentir bem, adoraríamos ser os escolhidos, adoraríamos ser promovidos, adoraríamos ser aqueles que são convidados para serem líderes de louvor, adoraríamos ser aqueles que recebem casa nova ou carro novo. E em vez disso, nós recebemos algo que lida com a nossa carne. Isto faz com que tenhamos que crescer mais em Deus. Agora, e se Abraão tivesse alguma informação escrita, se ele tivesse lido sobre Noé? Eu me pergunto como ele se sentiu quando ele fez a sua circuncisão e leu sobre o arco-íris de Noé? Será que ele pensou, isso é tão bom e eu vou orar para que ele seja abençoado ainda mais? Eu duvido disso. E você? Deus tem coisas diferentes para pessoas diferentes. E o que nós precisamos aprender a fazer é ficar felizes com aqueles que são abençoados da forma que Deus os abençoa. E se contentar em acreditar que o que Deus nos dá é o que nós precisamos ter no momento em que recebemos. Sabe, eu me lembro uma vez, eu certamente precisava de um dia de arco-íris. Eu estava em um lugar na minha vida onde eu estava crendo em Deus para o ministério. Eu tinha largado o meu trabalho de tempo integral para estudar para o ministério que eu achava que eu teria algum dia. Ainda estava naquele lugar onde Abraão estava. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E eu estava esperando, esperando, esperando. Nada estava acontecendo e eu pensava que, certamente, se eu sair desse emprego de tempo integral, que Deus apenas derramaria as bênçãos sobre nós e teríamos mais e mais. Mas, em vez disso, por seis longos anos, nós tivemos que crer em Deus para cada pequena coisa que precisávamos. Sabe, eu comprava as roupas dos meus filhos em vendas de garagem, eu comprava sapatos nas vendas de garagem. Quero dizer, eu tinha um bom emprego ganhando um bom salário. Então, de repente, tínhamos 40 dólares a menos todo mês para poder pagar as contas. E precisávamos receber um milagre de 40 dólares todos os meses para sobreviver. E isto realmente não incluía nenhum gasto que fosse extra. Se algo extra aparecesse, então este era um fardo extra. Então, eu realmente precisava que Deus fizesse algo por mim. E eu estava num lugar onde, desesperadamente, precisava de um dia de arco-íris. E o meu pastor apareceu lá na minha casa e ele era um jovem rapaz do ministério. E ele era, na verdade, 10 anos mais novo do que eu. E ele estava começando no ministério e assumia compromissos para pregar e outras coisas enquanto pastoreava a igreja. E ele tinha acabado de voltar de uma conferência que ele tinha feito e ele estava muito animado. E ele me contou sobre a oferta que deram a ele. E ele me contou como um homem veio até ele e disse, quero fazer parceria com você com 200 dólares por mês. E ele me contou tanta coisa boa e eu não sei se parecia que eu ia desmaiar ou o que foi, mas ele olhou para mim e disse, está tudo bem eu te contar estas coisas? Eu disse, ah sim, glória a Deus, eu estou tão feliz por você, sabe? Nossa, isto é simplesmente incrível. Mas eu mal podia esperar que ele saísse da minha casa para que eu pudesse ter um ataque de ciúme e inveja, sabe? E quando ele foi embora, eu fui e me joguei na cama da minha filha e eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Mas eu tomei uma decisão naquele dia e eu disse, sabe Senhor, mesmo se nada acontecer para nós, financeiramente, nós sempre vamos dizimar e ofertar. Amém! De agora até o dia em que o Senhor nos levar para casa. E quer saber, a partir daquele dia até hoje, Deus nos prosperou um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais e um pouco mais. Mas sabe de uma coisa? Às vezes há um tempo para dar o seu testemunho, às vezes há um tempo para manter a boca fechada. Temos que ser sensíveis ao que outras pessoas estão passando. E sabe, não necessariamente se eles, obviamente, pegarem gripe, estão tossindo e espirrando. Esta não é a hora de ir e dizer a eles como isso quase aconteceu com você na semana passada, mas você orou e foi curado. Esse é o momento de ter um pouco de compaixão e ser gentil com eles, porque se você está tendo um arco-íris e eles estão tendo uma circuncisão, não é muito divertido, sabe? Amém? O ciúme, diz a Bíblia, apodrece os ossos. É uma coisa terrível. Eu estava pensando há alguns dias, sabe? Há bastante dor no mundo. E todos temos, cada um de nós temos dor o bastante. Seja dor física ou dor emocional, de coisas que você já passou no passado ou de coisas que você está passando hoje ou de fardos financeiros que você está suportando, que o diabo tenta trazer muitas coisas contra nós e não precisamos ajudá-lo a fazer coisas para nos deixar cada vez mais miseráveis. Eu não quero que perca isso. Eu vou te dizer três coisas que fazemos que nos deixam miseráveis. Número 1, preocupação. A preocupação é inútil. É como balançar uma cadeira de balanço o dia todo. Isso não te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Isso não resolve os seus problemas. Isso não move a mão de Deus. Tudo o que isso faz é atormentar você. A segunda coisa é a falta de perdão. Tem tantas pessoas na igreja que estão com falta de perdão em relação a outras pessoas. É absolutamente surpreendente quantas pessoas vêm à igreja com raiva e, às vezes, chegando na igreja com raiva da pessoa que veio com elas à igreja. Amém? Esta é a maior porta aberta que Satanás tem na vida dos cristãos. O que você tem que entender é que, quando Deus nos diz para perdoar as outras pessoas, Ele não está fazendo isso por elas. Ele está fazendo isso por nós. Porque, quando você mantém falta de perdão contra alguém, isso não nos machuca. Eles podem estar se divertindo e nem se importam que você esteja chateado. Mas, quando você perdoa, você faz a si mesmo um favor. Bem, não é disso que eu estou falando hoje, mas eu quero te encorajar. Se algum de vocês está mantendo falta de perdão contra qualquer pessoa, por qualquer coisa, qualquer pessoa, por qualquer coisa, talvez o que fizeram com você foi injusto e errado, mas Deus pode trazer justiça para você e Ele pode lhe dar uma recompensa dupla pelo seu antigo problema. Deus é um Deus de justiça. Mas você precisa se lembrar que Ele não vai fazer isso a menos que você os perdoe e esqueça o que quer que eles tenham feito. Então, eu oro para que, se você estiver mantendo alguma coisa contra alguém, que você tome esta decisão de esquecer, deixar para lá, abandonar e não levar isso ao sair daqui. E a terceira coisa que me veio à mente é essa bobagem de ciúmes. E se você fosse um pastor aqui, e hoje você pastoreasse uma igreja há, eu não sei, uns 20 anos, e você tivesse 200 pessoas, e então chega um cara novo na cidade, abre uma igreja a um quilômetro da sua, e depois de quatro meses, ele tem mil pessoas fortes. Você buscaria uma amizade com Ele? Você ofereceria uma oferta a Ele para ajudar a comprar no som para a igreja? Ou você ficaria com essas coisas ruins para falar sobre Ele? É incrível as coisas que as pessoas acham de errado em você quando estão tendo sucesso. Eu disse, é incrível as coisas que as pessoas acham de errado em você quando estão tendo sucesso. Sabe, eu conheço pessoas, rapazes e moças que estão chegando no ministério, mulheres jovens, e Deus tem abençoado o ministério deles. Tudo está indo bem. Sabe, algumas pessoas que estão por aí há tempo, elas só querem encontrar algo de errado neles. Precisa encontrar algo de errado. E isso não é nada além de ciúmes. É uma das piores coisas que podemos fazer. Eu vou fazer uma declaração e eu quero que você se lembre disso até que você consiga ficar feliz por alguém que recebeu o que você queria. Você nunca receberá o que é seu. Esse é o seu presente do dia das mães. Deixe-me dizer novamente, você nunca vai receber o que é seu até que você consiga ficar feliz por alguém que recebeu o que você queria. Amém? Eu conto essa história muitas vezes, mas nunca esquecerei. Eu chamo isso de meus dias de burrice. Sabe, eu era crente, mas ainda não tinha muita noção. Eu não sabia como orar pelas coisas que eu precisava. Eu só orava por aquilo que eu queria. Naquela época, muitas senhoras usavam casacos de pele. Era quase um símbolo de status se você tivesse um. Então, eu estava crendo em Deus por um casaco de pele. Quero dizer, eu queria um casaco que fosse preto e chique de visão. Eu estava orando e pedindo a Deus para me dar o casaco. E eu tinha uma vizinha que eu amava com o amor do Senhor, mas não gostava dela. Vamos, alguém aqui tem uma pessoa assim na sua vida que você ama com o amor do Senhor na igreja no domingo ou quando seu pastor manda falar? Eu te amo com o amor do Senhor. Eu queria entender o que isso quer dizer, mas... E um dia a minha campainha tocou e ela disse, você não vai acreditar no que Deus me deu, Joyce. E ela estava segurando uma caixa gigante e ela tirou a tampa e era o meu casaco de pele. E eu juro, honestamente, eu achei que o anjo entregou aquilo na casa errada. Eu pensei, não tem como Deus ter dado este casaco para ela. Porque eu sou muito, muito mais espiritual do que ela. E eu oro, eu jejum. E ela só fica por aí, se divertindo, só oferta dois dólares por semana e não pode ser bem. Veja, eu precisava de uma circuncisão. E a propósito, a Bíblia ainda fala sobre circuncisão no Novo Testamento, mas é uma circuncisão do coração. E eu tive uma atitude errada de coração. A minha atitude precisava ser mudada. Primeiramente, eu tinha tantas coisas erradas naquela minha atitude que a última coisa pela qual eu deveria estar orando era por um casaco de pele. E então, o que Deus fez? Ele deu o casaco a alguém que sabia que iria me irritar se ele desse a ela. E, mas eu fiz a jogada cristã. Oh, glória a Deus! Obrigada, Jesus! Isso é bom demais! E aqui dentro eu estava pensando, Deus, tire essa mulher daqui ou eu vou ter um ataque de ciúme e inveja agora mesmo. Bem, ela foi embora e você não imagina as coisas que saíram de mim. Eram tão feias. Alguém sabe do que eu estou falando? E Deus fez isso para tirar de mim coisas que estavam em mim, que estavam realmente me impedindo de ser abençoada, mas eu nem sabia que elas estavam lá. E, às vezes, nós podemos ter coisas na nossa vida, em nossas atitudes, que nós nem sabemos que existem até que algo aconteça que nos força a ter que dar uma olhada em nós mesmos. Sabe, na maioria das vezes, achamos que todo problema que temos é culpa de outra pessoa. Mas quer saber? Eu acho que 90% dos nossos problemas vem apenas de uma atitude ruim. E quem está ele antes de dar uma atitude ruim? E quem está ele antes de dar uma atitude ruim? O que é isso?